E aí, beleza? Valdir Rocha aqui. Estou com um amplugue da Vox, modelo AC30, tá? É um AP2 AC. Ele é um amplificador em miniatura, cabe aqui na palma da minha mão. E é bem interessante, tem uns timbres bem legais, né? Realmente tem um som de amplificador, é incrível! E aí E uso bastante pra estudar nas minhas viagens, etc. E vou mostrar aqui pra vocês as funções, tá? As timbragens, tem drive nele, é interessante. Então vamos lá! Tem esse plugue aqui, que ele é bem móvel, né? Você pode colocar no instrumento e girar na posição que fica legal pra você. Ele funciona com duas baterias, fica aqui nessa parte de trás. Bateriazinha pequena, né? Bateriazinha pequena, 3A, essa minhadurazinha, assim. Ah, vou desconectar aqui. Prático! Aí, a gente vai conectar nessa parte aqui da guitarra, né? Fácil! Você pode mover, né? A posição que fica interessante. Então, nesse lado aqui, tem um botão que você pressiona e segura, que ele vai ligar, tá? Ficando verdinho, você vai ter o clean natural da guitarra. E você clicando mais uma vez nesse mesmo botão, você já vai ter um efeito que é de tremulo. Ele ficou aqui laranja, você vai ter um tremulo mais suave. Você apertando mais uma vez, vai ficar vermelho o LED. E você vai ter um tremulo mais forte, né? Mais agressivo. Vamos fazer de conta aqui. Tá no clean normal. Aqui em cima tem um auxiliar, uma entrada auxiliar, tá? Você pode ligar aqui um cabo no seu celular, soltar lá os backtracks para estudar o metrônomo. Nessa parte aqui em cima, né? Você tem ganho, que é para os drives. Tem um som bem interessante. Você pode abrir tudo, dá para assolar legal. Aqui no meio, você tem o quê? A tonalidade. E aqui volume. É quando você colocar o ganho, claro. Quando você aumenta o ganho, o volume aumenta. Você vai ter que fazer esse balanceamento aí na hora de timbrar, de drive, etc. Aí tem outro botão aqui em cima. Esse botão tem escrito FX, que é mais efeitos. Que você clicando uma vez vai para reverb. Clicando outra vez vai ter delay. E clicando mais uma vez chorus. A ordem eu não lembro exatamente, mas acho que é isso. E nesse lado aqui tem essa saída, que a gente conecta o fone. Que aí a gente vai estudar o volume que quiser, sem incomodar ninguém. Inclusive nessa quarentena, pode vir à noite estudando. Ou você pode conectar também na placa de áudio. Você conecta um cabo, um plug P2. E aí você pode gravar essa forma que eu vou fazer para vocês sacarem o som. Certo? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí galera. E ajuda o colega aqui também para o canal continuar crescendo. E continuar trazendo conteúdo. Beleza? Deixa esse comentário, o que achou. Compartilha para a galera aí se achar interessante o equipamento. Vamos nessa? Segue o vídeo. Peguei um adaptador. Um adaptador comum de pedalboard. Conectei aqui nele. E conectei meu cabo de guitarra. E peguei um cabo com um plug P2, que é o plug normal de fones. Conectei lá na minha placa de áudio, tá? Primeiramente, claro, um clean. Tocar coisa simples. Deixei um volume razoável para a gravação. O volume aqui está em 7. Vou adicionar agora aqui um trêmulo. Cliquei apenas uma vez. E tem esse trêmulo aqui. O LED está laranja. Vou clicar mais outra vez. O LED ficou vermelho. E temos esse trêmulo mais forte. Legal, né? Deixando o clean novamente. Clica mais uma vez. O LED ficou verdinho. Então... Vamos lá. No FX, esse botãozinho, a gente clica uma vez. Aí vem o coros. E aí vem o coros. Legal, né? Lindo. Clicando mais uma vez no botão FX. Aí temos um delay. Bem legal. Lembrando que esses efeitos já estão prontos. Não tem como a gente estar timbrando o efeito. Vamos lá. Clicando mais uma vez no botão FX. Aí tem um reverb. Clicando mais uma vez no botão FX. É legal. Tem bastante profundidade. Gostei. Eu gosto muito de usar. Clicando novamente. Voltou o clean normal. Agora vamos lá testar o tone. Esse tone está todo fechado. Então agora eu gostaria de fazer os testes logo com ele. em 50%. Com as mesmas timbragem que eu fiz. Fazendo os testes mais rápidos ainda. Mais breve. E depois eu abro a tonalidade inteira. Por último eu coloco o drive. Vamos lá. Você vê que a timbragem já. Está mais calibrada eu acho. Então está em 5. Que é de 0 a 10. Está em 5. Vamos colocar aqui o tremulo. O tremulo mais forte. Desligar. Tremulo. Vamos para o Fx. Chorus. Ficou mais bonito. Mais brilho. Delay. Fx mais uma vez. Vamos desligar o reverb. Clean novamente. Vamos colocar aqui o tone. Em 10. Que é o máximo. Tá? Vamos sacar a quantidade de brilho que tem. Agora vamos para o drive. Eu vou zerar a tonalidade novamente. Vou abaixar aqui um pouco o volume. E vou deixar o drive em 60%. Que é de 0 a 10. Está 6. 6 para 7 aqui. Vamos colocar o cantador da ponte. Vamos sacar o som. Vamos testar com o captador do braço. A gente sentir a diferença de timbre e dinâmica. Tchau. Maneiro. Vamos agora abrir todo o drive. Vou baixar mais um pouquinho. Capitador da ponte. Legal, hein? Maneiro. Capitador do braço. 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 Vou colocar a tonalidade aqui em 60%. Que é de 0 a 10 tem 6. Vamos dizer que é 60%. Capitador do braço. Eita. Capitador do braço. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Espero que você tenha gostado do vídeo e do equipamento. Continue aí assistindo vídeos de rocha aqui no canal. Pedir mais uma vez para a galera se inscrever aí. Dá aquele like, galera. Que o YouTube assim vai reconhecer. E o Algoritmo vai subir o vídeo para outras pessoas verem também o conteúdo. Beleza? Forte abraço. É isso aí. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.